Passando aqui para desejar apenas um dia sensacional para todos vocês. Eu já fiz a minha primeira sessão de amor própria, agora estou indo para a segunda. E é isso. Onde estou, Jana Cozumel, de novo? Essa toquinha linda. Eu estou fazendo uma drenagem agora e depois vou aplicar... Olha eu, deitando em cima do ponto, gente. Socorro. O que eu faço comigo? Depois vou aplicar a enzima, de novo, magreza venenóis, pelo amor de Deus. Gente, estou aqui, enquanto está feita ali, me dando agulhada. Agora, mas é tranquilo, né? Para quem está com esses pontinhos aqui, ó, no dedo... O que é uma agulhadinha, né? O que é uma agulhadinha? É uma agulhadinha... Com licença... E aí